Vamos de esporte cidade agora no TV, na TV Canal 7, TV Record Presidente Dutra, programa Balanço Geral, hoje trazendo todo o noticiário do futebol do Maranhão para você que acompanha todas as segundas-feiras o nosso programa aqui na TV Record Canal 7. Bom, começando aí pela rodada do Campeonato Maranhense, nós tivemos no sábado o Super Clássico envolvendo as equipes do Motoclube do Sampaio Corrêa, mas que se viu dentro de campo, não animou nem ao torcedor do Sampaio, muito menos ao torcedor do Motoclube, as duas equipes tiveram um jogo muito fraco tecnicamente, o estado do gramado pesado, as duas equipes não renderam, não tiveram rendimento que pudesse agradar aos torcedores. Jogo muito fraco tecnicamente, 0x0, foi o melhor resultado que poderia existir, porque nenhuma das duas equipes, um pouquinho melhor o Sampaio, teve algumas chances, mas parou na incapacidade técnica, nas finalizações, na hora de colocar a bola para dentro. O time do Moto, daquele jeito, muito mexido, mas o resultado terminou ainda dando uma sobrevida para o Moto, está brigando ainda por uma vaga no G4, daqui a pouco a gente vai estar analisando e mostrando para vocês como é que ficou a situação no G4 e o Moto inclusive já está no G4, está na quarta colocação, já está classificado, se terminasse hoje o Moto já estaria classificado para a fase semifinal e já ia jogar contra o Maranhão que hoje é o primeiro colocado. Mas um jogo tecnicamente muito ruim, muito fraco, o treinador do Sampaio insiste em encher o time de meio campo, volante ou lateral, agora ele colocou o Rafael Luiz, cismou que o Rafael Luiz vai ter que ser meia, coloca ele sempre de meia ali jogando pelo meio e aí deu o que deu. A bola não chega com qualidade no ataque, o Baio fica lá correndo de um lado para o outro, o Pimentinha de um lado, o Adrian muito mal tecnicamente, o Adrian não está reeditando no Sampaio as boas atuações que teve em equipes por onde passou, mas no Sampaio ainda não conseguiu reeditar o seu bom futebol, pelo contrário, tem deixado muito a desejar o Adrian, então o time não andou, as duas equipes na realidade não tiveram um bom desempenho dentro de campo. Com o resultado, o Moto chegou aos 16 pontos, está com 16 pontos, o Sampaio já consolidado praticamente a segunda colocação, mas o Moto foi importante, não puderam perder, empatou, somou mais um ponto, chegou a 16 e aí tem a briga com o Tum Tum que a gente vai estar explicando daqui a pouco. Então esse jogo foi no sábado. Nós tivemos também com muita tristeza, tem que dizer aqui, mas o Cordinho, a onça de Barra do Coda, o time do Cordinho, o time da paixão de muitos torcedores da cidade de Cordinho, lá de Barra do Coda, o Cordinho já está rebaixado para a segunda divisão, já não tem mais nenhuma chance de permanecer na primeira divisão. Ontem era um jogo que divida o morte para ainda tentar alguma coisa na última rodada, mas terminou empatando com o Pinheiro em 2x2. O Cordinho até saiu na frente com o gol do Paulo Vitor, mas aí o time do Pinheiro partiu para cima, empatou e virou, o Lucas Santeleno e o Diego Vitor fizeram os gols e no finalzinho, novamente o Paulo Vitor fez o segundo gol do Cordinho, terminou empatado em 2x2 com esse resultado. O Cordinho chega a 7 pontos, só tem mais um jogo, então vai chegar no máximo a 10. Aí alguém poderia até estar alegando aqui, ah, mas existe aquele processo de perca de ponto do time do Tuntum, que já teve o primeiro julgamento, o Tuntum ganhou, mas o Motto e o Cordinho insistiram, entraram novamente com recurso, tentando, apelando para a instância maior, a instância superior, mas mesmo assim, se hoje com 16 pontos o time do Tuntum perdesse, vamos dizer que perdesse os 6 pontos, ele ficaria com 10, mas não perderia as vitórias, em número de vitórias ele superaria o time do Cordinho, então não tem mais esperança, não tem mais solução. O Cordinho, pela segunda vez na sua história, são 14 anos de vida do Cordinho, pela segunda vez está sendo rebaixado o Cordinho, aquela questão de planejamento, né? Planejamento mal feito no início, depois até tentaram, trouxeram bons jogadores, mas aí já estava todo mundo sem confiança e não deu. O Cordinho vai ter que disputar sim a Série B do Campeonato Maranhense. Triste para o nosso futebol aqui da região, da região central do estado, que perde um representante na Série A. Bom, mas nós tivemos, fechando a rodada, aqui na cidade de Tuntum, nós estivemos lá, nós acompanhamos uma vitória do Tuntum, pelo placar de 5x4, parecia tudo bem, mas de repente as coisas não saíram bem como o Tuntum queria, o final que valeu foram os três pontos, vamos conferir como foi esse jogo, esse jogo de 9 gols, esse jogo de 5x4 para a equipe do Tuntum, confira na tela. Precisando vencer para manter as chances de classificação para as semifinais, o Tuntum recebeu o Chapadinha do Rafael Seabra. O Chapadinha iniciou a partida decidida a vencer, Marcos Paulo de cabeça fez 1x0. Na sequência, Jô aumentou para 2x0. O primeiro gol do Tuntum veio com João Vitor. O atacante Cris aproveitou a assistência de Romário para deixar tudo igual. A virada do Leão veio ainda no primeiro tempo com o zagueiro Iuri. Precisando de mais dois gols para chegar ao G4, o Tuntum partiu para cima, e Adria, em bela jogada com direito a caneta no zagueiro, fez o quarto gol tuntuense. Richardson ampliou para 5x2. Quando tudo se encaminhava para uma vitória tranquila e com a quarta colocação garantida, em uma desatenção do setor defensivo do Tuntum, o Chapadinha fez dois gols. O primeiro foi contra do zagueiro Matheus. Olha o toco, olha o gol! Gol! E o segundo foi um golaço do meia Europa, com esse chute de fora da área. Pegou! Gol! Com a vitória, o Tuntum iguala-se em inúmeros de pontos com o Moto, mas perde no critério saldo de gols. Na próxima rodada, o Tuntum recebe o Cordinho e o Moto joga o Clássico contra o Maranhão. Mas o importante foi que o Tuntum venceu, venceu por 5x4, e olha que não foi fácil, né? Foi um jogo meio esquisito. Por que dizer esquisito? Com 5 minutos, 4 minutos no primeiro tempo, o Tuntum já estava perdendo de 2x0. Foi incrível, né? Foi dada a saída e o volante que estava jogando lá, o Clemilson, e parece, na hora da transmissão até falei, que ele deveria ter sentido alguma coisa, desconforto muscular, porque bizonhamente ele perdeu uma bola no meio campo, propiciando aí um contra-ataque, o time do... não desperdiçou, o time do Chapadinha conseguiu fazer 1x0, né? Isso com um minuto de jogo. Na sequência, deu a saída, o mesmo jogador, o Clemilson, perdeu uma outra bola lá do lado esquerdo, proporcionou aí outro contra-ataque, e aí o segundo gol, né? Menos de 5 minutos, o time do Chapadinha já estava vencendo por 2x0. E aí o que o treinador Marlon Coutrin fez? Mais uma vez, fazendo uma boa leitura, tirou de campo logo, com menos de 10 minutos, fez a substituição, tirou o Clemilson, colocou o Neto, o Neto Maranhão, e aí a equipe do Tuntum se achou em campo novamente. Com a entrada do Neto, o time ganhou o meio campo, começou a jogar, e conseguiu, né? Conseguiu empatar e virar ainda no primeiro tempo. Primeiro, uma jogada, um cruzamento do Neto, uma assistência do Neto, o João Vitor colocou pra dentro. Depois, um cruzamento do Romário, lá pela direita, o Cris empatou em 2x2, e no finalzinho já, outra assistência do Neto, o Yuri fez 3x2. Bom, 3x2, terminou o primeiro tempo, o time do Tuntum, aliviado, precisava de dois gols só para entrar no G4 e ficar com a vaga na próxima fase. E eles vieram, os gols vieram, vieram com o Adria, muito bonito o gol do Adria, aquele gol a Larro Mário, né? Golzinho a Larro Mário. Ele deu uma caneta dentro da área no zagueiro, e na saída do goleiro, deu um bico sem chance para o goleiro, o Dodói, que tinha entrado no segundo tempo, e fez 4x2. E logo em seguida, o Richardson fez o gol, que estava colocando o Tuntum na quarta colocação, tranquilo, sem nenhum risco, né? Pelo número de gols marcados, o Tuntum estava na frente do Motoclube. Mas sabe o que aconteceu? Um apagão no finalzinho, já depois dos 40 minutos, e o Chapadinha armou para cima do Leão. Fez dois gols. Primeiro, um gol bizonho, né? Uma falha incrível, uma falta de entendimento entre o zagueiro Matheus e o goleiro Chicão. Os dois, um vai, outro não vai, terminou a bola entrando, e fazendo aí o terceiro gol, um gol contra do zagueiro Matheus. E já no finalzinho, uma bola alçada na área, o goleiro Chicão saiu, né? Deu aquele soco na bola, ficou caído no chão. E ele acha que esperando o juiz marcar a falta, o juiz não marcou. A bola sobrou no pé do Europa, né? O meia, Europa número 7, que acertou um pedado, um chute muito forte no ângulo, e fez 5x4. Com esse resultado, e aí que nós vamos falar agora sobre a situação. Com esse resultado, o time do Tuntum chegou a 16 pontos, tem 16 pontos, mesmo número de pontos que tem o Motoclube. O Tuntum, no critério vitória, número de vitória também está igual, o Tuntum tem 4 vitórias, o Moto tem 4 vitórias. No critério, saldo de gols, e aí é onde o Moto leva vantagem. O Moto tem menos 5, e o Tuntum tem menos 7. Os dois gols que o Tuntum tomou já no finalzinho, fizeram a diferença e fizeram com que o Moto voltasse ao G4. Como é que fica agora? O Tuntum tem uma vantagem em relação ao Moto, em caso de igualdade de saldo, porque o Tuntum fez mais gol do que o Moto. Então, o Tuntum tem 16, o Moto só tem 15. Caso, por exemplo, termine lá, vamos supor, o Moto perca de 1 a 0, né? Perdeu de 1 a 0. Se perdeu de 1 a 0, aqui o empate já resolve com o Tuntum, né? Que aí o Tuntum ia a 17. Mas a questão de vitórias, vamos supor que o Moto vença, o Tuntum vença com a diferença de 2 gols, o Moto só com a diferença de 1, aí já viu, né? Aquela história do saldo, é o gols marcado. Os gols marcados é quem vai fazer a diferença. Certo é que a situação do Tuntum, eu diria que é mais, teoricamente, né? A gente sabe que o futebol é jogado dentro de campo, mas, teoricamente, seria mais fácil, é mais fácil, para o Tuntum ultrapassar o Moto, chegar nessa quarta colocação. E vou explicar por quê. Primeiro, porque a equipe do Tuntum recebe o Cordinho, e o Cordinho já rebaixado. Não se sabe com que ânimo o Cordinho vai para essa última partida, já sabendo que está rebaixado, que vai disputar a Série B no Campeonato Maranhense. E o outro é que o Moto vai jogar contra o time do Maranhão Atlético Clube. Maré Moto, né? O clássico. E clássico a gente sabe que é bem complicado. E ainda tem um atrativo maior. Hoje, na situação que está, como ficou o Campeonato Maranhense, hoje, o time do Maranhão pode escolher, né? Pode escolher o adversário, porque quem ganhar essa quarta vaga, praticamente está assegurado que vai jogar contra o Maranhão. Então, eu não vejo o Maranhão, não vai querer deixar de jogar, enfrentar uma semifinal contra o Tuntum, é uma equipe com menos investimento, do que um clássico contra o Moto. Colocar o clássico e colocar o Moto, né? Não é uma disputa de uma semifinal, para chegar até a final do campeonato. Quem pretende ser bicampeão, como é o caso do Maranhão Atlético Clube. Então, a situação é essa. Eu acredito que o Maranhão não vai facilitar a vida para o Moto, porque ele tem interesse. Ele quer eliminar logo o Moto, que é um dos adversários muito difíceis, na semifinal, e sabendo que se ele perder para o Moto e o Tuntum tropeçar, ele vai ter um Moto na semifinal. Então, eu vejo esse lado, que é um pouco favorável em relação a tudo isso, ao Tuntum Esporte Clube. Mas, a próxima rodada vai acontecer no dia 3, todos os jogos simultâneos, na próxima quarta-feira, né? Depois dessa próxima, a gente vai ter a última rodada. Todos os jogos no mesmo horário, né? Nós teremos aí... Pode ser que algum jogo... Não tem como, porque o jogo do Cordino é contra o Tuntum, interessa. Só tem um jogo que pode... pode até ser antecipado, mudar o horário, que não vai interessar. É o jogo entre Pinheiro e a equipe do Chapadinha, né? Porque o Chapadinha... O Chapadinha, apesar de ter mais dois jogos, dificilmente vai fugir do rebaixamento, né? Vai fugir. Mas ainda tem... Se vencer, por exemplo, vencer o Sampaio e vencer o Pinheiro em Pinheiro, ele escapa. Quem cai é o Pinheiro. Então, a situação aí está dessa forma, né? Está desse jeito. Já o Pinheiro não tem mais chance de chegar. Por que o Pinheiro? Ah, o Pinheiro com 13 pontos, vencendo vai a 16 e se o caso... O Tuntum e o Moto percam, ele entra. Não, não entra, porque o primeiro critério é número de vitórias e o Pinheiro só tem duas vitórias no campeonato. Iria para a terceira e tanto o Moto quanto a equipe do Tuntum já tem quatro vitórias. Então, o Pinheiro ele tem que trabalhar para não ser rebaixado. Tem que entrar em campo porque caso o Chapadinha vença o Sampaio na quarta-feira, dia 27, vença o time do Pinheiro, ele tem oito pontos. Ele ia a 14. Aí quem cairia, no caso, para a segunda divisão seria o Pinheiro. Cairia Pinheiro e o time do Cordinho que já caiu. já está sem jeito. Mas, se tiver um resultado diferente disso, ou se o time do Sampaio vencer o Chapadinha na próxima quarta-feira, aí não tem mais, já decreta o rebaixamento também do Chapadinha e aí tanto o Cordinho quanto o Chapadinha estariam já rebaixados. Mas existe essa possibilidade ainda do Chapadinha escapar se vencer os dois jogos. vencendo dois jogos. Depende dele, né? Depende dele para se manter na primeira divisão. Bom, ontem também nós tivemos o Maranhão jogando lá na Bahia contra o Bahia pela Copa do Nordeste. Fez um bom jogo, o Maranhão fez um bom jogo lá na Bahia. Perdeu apenas de 1x0, né? Mas foi muito bem. Está, não está ainda, né? Tem um jogo em casa e pode sim ainda conseguir uma classificação. O Maranhão, a diferença de pontos, tem 11 pontos contra 14 dele lá. Está bem fácil. Se vencer o próximo jogo em casa tem chance, sim, de avançar de fase na Copa do Nordeste, né? Agora fecha a chavezinha, né? De Copa do Brasil, de Copa do Nordeste e vai voltar para o Campeonato Maranhense. Se ele quer líder, é líder, é isolado e vai jogar no próximo final de semana contra o time do Motoclube, já definido. Ele tem um jogo antes, né? Contra o Imperatriz, depois sim, na última rodada contra o Motoclube. Então são dois jogos ainda que faltam para o Maranhão pelo Campeonato Maranhense. Bom, que time de esporte era isso? A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco o Leo está de volta com o programa Balança Geral. Não saia daí, um instante só.